Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um caldinho de abóbora com carne moída, é muito bom, adoro. Ah sim, eu gosto de caldo, independente da temperatura, se tiver frio é bom, se tiver calor é bom, caldo, adoro caldo. Aí eu vou, olha, eu vou fazer uma abóbora cabotcha, aí eu vou descascar ela, é duro pra descascar, viu? E é duro, mas eu não gosto de comprar ela já descascada não, eu gosto de descascar. Tem muita força, e a minha força já se foi. E a minha força já se foi. Aqui é aquela parte, quando se corta, ela se dá coisada, é que não tira. Tem que ser com o sapinho, isso aqui que dá o rote, ó. Então, eu vou descascar ela, ok? Mas tá difícil. Essa é a faca lá, né, né, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a lambança que a gente faz. Vamos lá. 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 Oi, tá lindo! Pronto, quase pronto, mais dois minutinhos, ah, quase foi nos dedos, tô pouco, pegando os dedos. Porque a faca tá certa, se eu estivesse cortando bem ela tinha, eu vou cortando meu dedinho agora. Aí ia ser sopa de sangue. Gente, você já virou na testina, tá paiado, não é? Então, gente, agora eu vou cortar pra cozinhar, ó. Tá difícil a coisa aqui, viu? Não precisa de picadinha totalmente porque ela vai ser triturada. Vai ser triturada. Eu vou achar a panela aqui, ó, minha abóbora já pra cozinhar. Aí eu vou cozinhar ela, depois eu vou bater e vou fazer meu caldo de abóbora com carne moída. Mas por hoje vai ser só. Muito obrigada por ficar comigo até o final do vídeo. Me agradeço desde já a todos vocês por tudo, pela companhia que é maravilhosa, agradável. E um cheiro e até a próxima. Beijo no coração. Tchau. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto